E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao Canal Club. E hoje trago novidades acerca do Mercenários 4 ou do novo filme dos Mercenários. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante. Também, não deixe de conferir os canais dos nossos parceiros aí na descrição e entre eles é o Mercenário Games, que é um site repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. Links na descrição. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Não é novidade se você já está há algum tempo aqui no canal, que eu estou trazendo novidades assim que possível do novo filme ou dos novos filmes dos Mercenários. Eu já fiz um vídeo falando sobre os quatro futuros filmes da franquia. Mas, recentemente, Stallone publicou no seu Instagram que encerrou as filmagens do Mercenários 4. Não que encerraram as filmagens do filme. Ele disse que todas as cenas com ele se encerraram já. E isso ele falou antes do fim de semana, lá do dia 16, 17 mais ou menos, de outubro. Então, as cenas com ele já se encerraram. E ele postou um vídeo falando acerca disso. E, bom, ele está na franquia desde o começo e ele praticamente no vídeo, que eu não vou mostrar muita coisa do vídeo, porque eu tive vídeos bloqueados por mostrar imagens, direitos autorais. Então, eu tenho que evitar passar alguns vídeos. Mas, para a curiosidade de vocês, se quiserem, podem entrar lá no Instagram oficial do Sylvester Stallone. E vocês vão ver o vídeo lá, normalzinho, com ele falando tudo. Praticamente, ele falou que é hora de seguir em frente. Ele está... Esse vídeo ele gravou no último dia de filmagem. Então, acabou as cenas de filmagem dele. O que nos leva a crer que ele... O filme realmente não vai ser tão focado nele. Porque ele passou o quê? Duas semanas filmando, ou um pouco menos do que isso. Eu sei que há filmes que são filmados muito rápido. Mas, as fotos do set só mostram... A... Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e o Randy Coulter. Só esses quatro. E, claro, o Megan Fox também já tirou algumas fotos. Mas, falta muito mais gente do elenco. O que leva a crer que a participação do Stallone nesse filme vai ser reduzida. Vale lembrar que no 3, ele é o que mais aparece. Diante de todos os outros, ele é o que mais aparece. A equipe dele praticamente aparece no começo e no fim do filme. Não sei se é para tentar balancear. Mas, enfim. Ele falou que era o último dia. Que está aproveitando. E disse que no final tudo fica... A sensação é meio agridoce. Quando você se despede de uma coisa que você já está conectado há 12 anos. Isso sim. O primeiro Mercenário é de 2010. Cara, como eu estou ficando velho. Eu já lembro desse lançamento. Eu acompanhei muito quando foi anúncio desse filme. Até porque ele foi filmado aqui no nosso país. Cenas foram filmadas no nosso país. E ele disse que está pronto para passar o bastão para Jason Statham. E disse que ele é capaz de tomar conta agora da equipe em, talvez, futuros novos filmes. E que a melhor coisa de participar disso é poder prover filmes que de alguma forma entretém. E talvez tenha alguma mensagem nos filmes. Bom, é claro que o que a gente gosta de ver é porque pra gente é um bom entretenimento. Filmes de ação. Se você está vendo esse vídeo, você tem algum interesse em filmes de ação. Então, tirando isso que ele falou, eu não quero estender muito o vídeo. Mas temos que falar algumas considerações. Eu vou falar algumas coisas aqui que deixa transparecer. Eu acho que a participação de Stallone neste filme é bem menor do que nos outros três primeiros. Ele já disse que não vai aparecer em futuros filmes da franquia. O que eu acho péssimo. Mesmo eu sei que ele já está com idade já avançada. Embora ele esteja muito em forma. Se você assistiu os últimos filmes dele, Rambo 5 e o último Creed. O cara ainda está em forma. Ele consegue fazer cenas de ação. Até porque alguma coisa que exigisse mais, ele poderia usar do Blaze. Mas, mesmo assim, ele está se despedindo da franquia. E eu acho isso um pouco negativo. Porque, mesmo que, vamos dizer, no Mercenário 5, ele aparecesse durante pouco tempo. Ele poderia fazer uma participação como... Ah, e o cara que é o tatuador lá no primeiro filme dos Mercenários. Eu não lembro agora o nome. Ele fez o chicote elétrico no Michael Rock. Michael Horker. Ele poderia fazer uma participação pequena. Uma participação que não tivesse realmente uma cena frenética de ação. Mas que ele estivesse ali fazendo parte do grupo. Podia ser um mentor, alguém de fora que estivesse falando alguma coisa. Assim, como o Harrison Ford, que aparece muito pouco em ação na franquia dos Mercenários. Ele está lá, mas não é de entrar tanto na ação em si. Eu acho um ponto negativo ele estar caindo fora da franquia. Quando ele diz que passa o bastão por Jason Staten. Aí leva a acreditar que ainda está aquela dúvida. Porque Stallone não fala do filme como um Mercenários 4. Ele fala como um novo Mercenários. Enquanto outros elencos já estão falando de Mercenários 4. Será que são dois filmes? Ou será que esse Mercenários 4 vai ser mais foco do Jason Staten? O que muitos acreditam. Ou eles estão filmando o filme ao mesmo tempo. Dois filmes ao mesmo tempo. Embora pessoas tenham comentado. Inclusive Bruno. O grande Bruno que sempre ajuda em nosso canal. Sempre está comentando nos vídeos. Inclusive ele tem um canal também muito legal. Sobre coisas de filmes de ação. Principalmente com os de Stallone. Ele falou que o estúdio da Millennium Filmes. Não é um estúdio tão grande. Para ter a capacidade de fazer dois filmes ao mesmo tempo. E ele não é o único que me disse isso. Você pode ver outras pessoas em comentários. De outros vídeos até. Falando a mesma coisa. Então talvez realmente não aconteça. Duas filmagens. Dois filmes sendo filmado. Talvez seja um filme só. E esse filme vai ser mais focado no Jason Staten. Até porque o próprio Stallone disse que passou o bastão agora. Para o Jason Staten. Que interpreta o personagem Lee Christmas. Nesse filme não. Em toda a franquia dos Mercenários. Tem muita coisa para ser foda do filme. A gente ainda não viu Tony Jaa. 50 Cent. Megan Fox publicou duas fotos. Mas coisa muito pouca ainda. Então faltou muita gente do resto do elenco. Ou realmente a Stallone aproveitou para filmar todas as suas cenas de uma vez. E ele pode ter uma participação enorme no filme. Porque já vão filmando na Inglaterra. E ele mora nos Estados Unidos. Então talvez ele pode ter aproveitado para todas as cenas que tem ele filmar logo. E alguma coisa. Quem sabe pode fazer uma edição e ir aparecendo em outra cena feita por computação. Uma edição de vídeo. Onde ele filmou em tal canto e colocam ele em outra cena. Ele pode realmente ser isso. E as cenas de ação. Ele tem muitas cenas de ação no filme já ter sido tudo filmada. Ou realmente pode ser um filme que ele tem uma participação bem menor. Assim como por exemplo Jet Li. Teve uma participação muito pequena no segundo filme. No primeiro e no terceiro ele aparece bem mais do que no segundo filme. Enfim, não tem. Agora no momento é praticamente especulação. Ele publicou o Foto Nova e Andando Numa Moto. Coisa que ele já fez desde o primeiro filme. E não temos muito além disso para falar. Eu espero que esse filme seja um sucesso. Quero ver continuações. Mesmo ele passando o bastão. Eu quero que ele apareça em outros filmes. Nem que seja uma participação rápida. Ele não precisa fazer parte de toda a ação. Ele não precisa mais ser o principal. Na história. Mas é muito bom ver o personagem do Sylvester Stallone. O Barnard Ross. Participando junto com o grupo. Bom. Então digam o que vocês acham. O que vocês concordam ou não. Se o Stallone deveria realmente. Se vocês acham melhor o Stallone abandonar essa franquia. Se é uma boa ideia passar agora. O papel de liderança para um Jason Statham. Bom, comentem aí. Eu falei de tudo para ler. E ver os comentários. Ver a opinião de vocês. Que é muito importante aqui para o meu canal. Bom, estou dando aqui a minha ideia. Espero que sejam dois filmes que estejam sendo filmados. Embora depois dessa postagem do Stallone. Eu acho que realmente não. Mas ainda não temos informação oficial. Pelo menos até o dia que eu estou gravando. Eu gravo um dia. Eu gravo um dia. E levo alguns. Às vezes para postar o vídeo. Bom. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!